O livro de reclamações é um livro de reclamações, ah, de reclamações, é um livro de reclamações. Hoje tem-se connosco a aristocracia no livro de reclamações, Dom Miguel, reclamar porque... Ora, porque eu entendo que o amor deve ser um ato cívico por duas pessoas, por sua livre iniciativa e vontade própria. Mas o amor é livro. Não é, menino, não é. Vocês da plebe julgam que é assim, mas são muito enganados. Infelizmente, no mundo da nobreza gastronómica as coisas são muito diferentes, sabe-se? Veja o meu exemplo. Eu estou apaixonado pela Madalena, que é filha do Rei das Farturas. Está apaixonada por mim, só que não podemos casar porque o pai dela já prometeu a Dom Rafael, o filho do Rei dos Caracóis. Por que não tinha noção que as coisas eram sempre tão complicadas? Infelizmente são, menino, sabe? Veja o caso de Dona Estela, filha legítima do Rei dos Leitões. Casou com Dom Júlio Guilhermino, filho bastardo do Rei do Peixe. Um casamento por conveniência, sabe? Juntam carne com o peixe no mesmo reino e depois não se dão bem, não é? Pois. Não se dão bem, menina. Ela passa o tempo a dizer que ele cheira a sardinhas, ele acusa de roncar de noite. Está a ver? Que situação. D. Miguel, desde já agradeço também esta base musical, mas de facto já pensou procurar o amor fora das cortes gastronómicas, D. Miguel? Ah, menina, sei que coisa, sim, sim, não, faz. Sempre arriscado, sabe? Há uns anos atrás, Dom Sou o Pachetco, o mais jovem rei do churrasco da história, conheceu a rainha do Carnaval de Alvar, conheceram-se e tal, tiveram uma coisa e casaram, está a ver? Agora Dom Sou o Pachetco pai exigiu ao filho que este lhe desse um netinho varão e assim foi. Tiveram o Gingantone, está a ver? Ah, pois é. Na casa dela, está a ver? E o... O Gingantone, e o que é que acontece? Não é? O Gingantone para o filho do rei do churrasco, não é? Está a ver? O Gingantone, aquele não tem braços para virar a frango. Não tem. Não tem. Não tem. E o Dom Miguel é rei de quê? Portanto, eu sou rei do petisco. Rei do petisco. Ah, gosto. Fui curado, depois da batalha que travei com o Dom Joel, o meu irmão, rei da Bifana, na Feira de Setúbal, ele cria o território junto aos urinóis e eu também. É o melhor território na Feira, que a malta vai ali aliviar e depois esponçou-me, está a perceber? Vai daí, travámos uma batalha e eu ganhei. Muito bem. Oh, Dom Miguel, sempre achei que o amor deveria ser uma coisa maravilhosa. Mas não é, menino, não é. Neste momento estou profissinadíssimo pelos meus pais para me casar com a Dona Isabel de Espanha, rainha das tapas. Aquilo é só... É a gente só vê poder, está a ver? Junta-se o reinado do petisco, o reino das tapas e permitiria dominar toda a Península Ibérica. Essa é a vontade deles. Mas eu amo a Dona Madalena, está a ver? Aqueles cheirinhos a fritos e canela que lhe dão-me volta à cabeça. Ai, que doido. Isso aqui é verdade. Muito bem. Fica registrada a sua reclamação e felicidades, pronto. Não, eu só quero que isto acabe, pronto, e fechemos isto e que não acabe como a história de Dom Pedro, o rei das moelas com o Dona Inês, a filha do rei das pitocas. Começaram com muitas coisas, o pai deu, o Dom Vítor Barão, o rei do Carapau, era contra a relação, pronto. Não me diga, me mandou-as matar. Não, não, não. Ah, para o Marteus, não. Fez uma denúncia à Zaifo lá e fechou aquilo tudo. Ah, não, não, não. Não era mal. Exatamente. Desculpa. Estou bem. O livro de reclamações é o livro de reclamações. Ah, de reclamações é o livro de reclamações. Eu tenho que trazer imediatamente o livro das reclamações. Terra Viu. Sim.